Pô, tem que fazer aquilo ali direito, cara. Ah, mas tá que nem na ponta, pô. Ah, tá que nem na ponta, mas tá errado aquilo direito? Ah, vai te cansar, cara. Ah, pelo amor de Deus. Vou fazer o meu trabalho aqui, pô. Eu vou ali ver a entrega do tijolo e já volto aí. Vai ser direito. Vai. Tudo bem, hein? Oi. Não, pode falar que eu já consegui o dinheiro da nossa viagem, tá? Tá bom. Depois eu te ligo. Vou voltar pro trabalho aqui. Beijo. Oi, Adão. Tudo bem? Oi. Tudo bem, senhora? Tudo bem também. O que você faz aqui no horário de serviço? Ah, eu tava só procurando o banheiro. Mas o banheiro aqui não tá pronto, é pra lá? Eu tô atrapalhado esses dias. Desculpa. Ó, Adão. Tem alguma coisa que você queira me dizer? Não sei, alguma irregularidade? Não. Não, senhora. Na verdade, tem uma. Tem papel no banheiro? Ai, Adão. Vai trabalhar, vai! É, como é que tá a obra aqui? Tá meio devagar, cara. Ih! O Valdeci não tá dando conta, não? Daqui a pouco vai ter um infarto, esse maluco. É isso mesmo, Valdeci? Mas diz aí, ô Neus, você tá gostando do trampo aqui? É, gostando de nada, cara. Eu queria estar em casa com a minha mulher e meus filhos. Pois é, eu também não tô curtindo, não. E pior, tá recebendo ordem de mulher. Nem fala, mulher tem que ficar na frente da pia, barriga colada ali na pia, lavando louça. Pois é. Mas ó, nem fala nada, não. Eu já tô dando fora, já. Já consegui a grana que eu queria pra voltar pra minha terra. Tá? Vou te avisar uma coisa aí, ô Valdeci. Pra gente conversar aqui, fica aqui, tá bom? Mas aí, como é que anda as mercadorias aqui da obra? Cara, já botei umas três, quatro caixas de piso lá no carro. Isso aí. Tem que ir pegando aos poucos pra chefe não desconfiar, tá ligado? Ah, tu vai querer me dar ordem agora, ô babaca. Ah, então é ela que te pega, ô. É, vai te danar, vai ô. Ah, te catarra. Bora. Tchau, tchau. Pronto. Tamo aqui. O que foi agora? É. Eu chamei vocês porque aconteceu algo muito grave aqui. Eu precisei sair para uma emergência. Você deixou um dinheiro em cima da mesa e o dinheiro sumiu Eu não vi nada Eu também não sei de nada, eu estava trabalhando o dia inteiro Eu também não vi nada não O dinheiro não sumiu sozinho Alguém pegou Só tinha eu e vocês aqui, quem foi? Já falei, eu não peguei dinheiro nenhum Estou falando Eu também não, mas Eu sei alguém aqui que Teria motivo para pegar Eu nunca roubaria nada de ninguém É verdade, viu Valdeci teria motivo para roubar Já com o bolso dele, hein Eu vou pedir que todos mexam em seus bolsos Aí, ó, eu falei? Falei? Não, 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 senhora Eu não sei como esse dinheiro vai parar no meu bolso, não Já sabia, viu Não, eu não vou bem nada não, senhora Já chega Agora eu já sei que tipo de funcionários eu tenho aqui Eu já tomei uma decisão E Valdeci, você vai ser o supervisor da obra O quê? Isso é impossível, não tem cabimento nenhum, senhora Você vai colocar um ladrão para ser nosso chefe? Se tem ladrão aqui nessa obra, são vocês dois Vocês dois Oi, dona Maria Quem é, Valdeci? Oi, dona Maria, eu preciso falar com a senhora É que hoje mais cedo, há uma hora atrás, mais ou menos, eu estava ali mexendo na mesa E eu acabei encontrando esse dinheiro aqui E eu acho que a senhora poderia ter perdido, então Acho que era a senhora mesmo É, eu perdi mesmo, muito obrigada Ah, que isso Dona Maria, eu queria aproveitar que eu estou aqui Eu queria que você saia um pouquinho mais cedo hoje Porque meu filho está no hospital e eu queria visitar ele, pode ser? Não tem um dinheiro só Eu só preciso fazer uma ligação e eu já volto para falar com o senhor, pode ser? Tudo bem Tá, até daqui a pouco Tá bom É, mas esse dinheiro aí foi o ladrão que botou no meu bolso Eu? Você colocou no bolso do Valdeci e outra Quem é ladrão aqui é o Nilson Que já faz meses que ele está roubando coisa da sua obra Fez até uma casa nova para ele Já chega Quem colocou esse dinheiro aqui fui eu Para testar a confiança dos meus funcionários E os dois me roubaram Estão os dois na rua Estão demitidos Por favor Ô Dona Maria Esse dinheiro aqui, ó Que eles foram colocados no meu bolso pertence à senhora Olha, seu avô Valdeci Faz o seguinte Pega esse dinheiro e Vai te ajudar um tratamento com seu filho Ah, Dona Maria É muito dinheiro Olha Muito obrigado mesmo Eu não sei como eu vou lhe pagar Mas eu vou lhe pagar também Não, por favor É um presente meu para o senhor Aproveita e tira o dia de folga E vai ficar com seu filho Muito obrigado, senhor Porque, eu سjak bom Obrigado, obrigada Até a próxima